Hoje eu vou te ensinar uma técnica de lei da atração que é tão rápida que pode funcionar até mesmo instantaneamente. Logo após fazer a técnica, você já vê o resultado. Vou te explicar a técnica e a única coisa que eu peço é que você deixe um comentário me contando o que aconteceu depois. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque eu tô preparando muito conteúdo pra você. Vamos à técnica. Como você provavelmente já sabe, na lei da atração é muito importante aquilo que você pensa. O pensamento gera a sua realidade. Só que apenas pensar não é o suficiente. Se você pensa em alguma coisa boa, mas isso te traz um sentimento negativo, o resultado não vai ser bom. Por exemplo, imagine que você queira ter muito dinheiro, muito, que você queira ser rico. Mas quando você pensa em dinheiro, você sente coisas ruins, como medo de sequestro, medo de gente interesseira, medo de você se deixar corromper pelo dinheiro. Por mais que você faça técnicas de lei da atração pra ficar rico, o resultado final não vai ser positivo. Ou você não vai ficar rico, ou você vai ficar rico e depois vai perder tudo. Ou você vai ser rico e não vai ter paz. Algo de desagradável vai acontecer porque o seu sentimento sobre o dinheiro não é positivo. Então, não basta só pensar. É preciso ajustar esse pensamento com as suas emoções. O sentimento é que é o segredo. A técnica que eu vou te ensinar aqui te ajuda a limpar os seus sentimentos. E assim você pode atrair os seus pedidos cem vezes mais rápido. Eu vou te ensinar a técnica eu amo. Em vez de simplesmente dizer eu quero ter isso ou eu decido ter aquilo, você vai substituir por eu amo. Por exemplo, em vez de pensar eu quero ter mais dinheiro, você vai pensar eu amo ter muito dinheiro. E perceba como é que você se sente. Se por acaso você não se sente bem quando você diz isso, opa, precisa ajustar a frase. A frase precisa te deixar realmente feliz, tranquilo, leve. Precisa soar como algo bom e também como algo verdadeiro. Não pode parecer uma mentira. Se você não consegue dizer eu amo ter muito dinheiro, você pode trocar por uma outra frase que ressoa melhor para você. Como eu amo comer em bons restaurantes. Eu amo viajar. Eu amo trocar de carro. Eu amo apartamento amplo. Perceba que para fazer todas essas coisas, você precisa de dinheiro. Coloque mais o eu amo dentro da sua comunicação diária, nas frases que você fala para si mesmo. Ame mais e reclame menos. Sempre que você observar algo que você não gosta, pense. O que é então que eu amo? Por exemplo, imagine que hoje você está se sentindo estressado porque está com sobrecarga de trabalho. O que é então que você ama? Ah, eu amo trabalhar com mais calma, sem tanto atropelo, fazendo as coisas com mais tempo. E sinta esse estado. Sempre que você sentir vontade de reclamar de alguma coisa, em vez de reclamar, pense. O que é que eu amo? E mentalize essa situação mais feliz, mais positiva, mais agradável. Isso te ajuda a ficar focado no que você quer. Parece besteira, mas tem muita gente que se vicia em reclamar. A pessoa reclama, mas não foca naquilo que ela efetivamente quer. Ela se contenta em reclamar. Por exemplo, ela reclama que hoje em dia está muito difícil namorar, porque ninguém vale nada, porque não tem ninguém que preste. Mas ela não pensa sobre qual é a pessoa que ela quer encontrar. O que é que ela ama? Se ela está reclamando que hoje só tem gente que não presta, então o que é que ela quer? Ela quer alguém fiel, de caráter, com valores. E ela tem que imaginar essa situação, sentindo isso. Se sentindo feliz e amada ao lado de alguém que tenha essas qualidades. Se ela não consegue sequer imaginar a existência de um homem desses, lamento. Mas ela não vai conseguir encontrá-lo. Lá no treinamento Mestres do Universo, eu falo muito mais sobre isso. O link está na descrição do vídeo. Pare de reclamar e comece a pensar no que você ama. O que é que você ama na sua vida? Ah, eu amo perfume, eu amo praia, eu amo comprar sapato. Dica! No começo, pense em manifestar coisas pequenas pra ir ganhando confiança. Por exemplo, eu amo chocolate. Em vez de mentalizar algo muito grandioso, que você vai pensar que é impossível conseguir, foque em coisas pequenas. Tipo um chocolate ou um café. O bom de usar a técnica do eu amo, é que ela dribla a resistência. Quando você fala frases como eu sou rico, pode ser que você sinta uma resistência. Porque a sua mente consciente te diz que isso não é verdade. A sua mente consciente te diz assim, ó, não, você não é rico coisa nenhuma. Mas quando você diz, eu amo a riqueza, eu amo prosperidade, eu amo ter conforto, eu amo abundância. A frase é muito mais verdadeira. E o fato é que não é preciso ser um milionário para amar aquilo que os milionários fazem. Não é mesmo? Você pode dizer que você ama carros de luxo, mesmo sem ter um carro de luxo. Você pode amar apartamentos com vista para o mar, mesmo sem morar em um apartamento com vista para o mar. Entenda, quando você tem um desejo, mas ele não se realiza, é porque existe em você algum tipo de resistência. Pode ser até mesmo uma resistência em receber, ainda que você não se dê conta disso. O universo vai trazer o desejo de alguma forma em que você não ofereça resistência. Mais ou menos como em um rio, a água vai contornando as pedras. O sentimento de falta de merecimento está relacionado à dificuldade em receber. E a técnica do eu amo te ajuda a driblar essa sensação de falta de merecimento, pois você está simplesmente dizendo que você ama alguma coisa. O que é muito mais sutil do que você dizer que você quer alguma coisa. Comece a usar essa técnica. Diga eu amo. Coloque aqui nos comentários frases das coisas que você ama e que você quer ver manifestadas na sua vida. Eu vou voltar aqui no canal em mais vídeos sobre esse assunto. Então inscreva-se, porque senão o YouTube não te avisa quando tem vídeo novo. E eu tenho mais uma dica para te ajudar a realizar o seu pedido. Que é você assistir aos vídeos mais recentes aqui do canal, porque tem muito conteúdo para desbloquear a sua vida. Faça a maratona Cintiaflix aqui no canal, porque tem puro ouro para você. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e maratonar. Até!